Ei, marmota da bexiga lixa! Se liga, hein! Viola! Viola! É o swing da viola! Eu ligo as pães swing da viola! Pare de graça, neguinha! Tô de boa na lagoa, solteiro curtindo a vida Se tu quer ficar comigo, pega sua senha e entra na fila Quando eu chego, tu me olha, fingindo que eu sou ralé O alça é todo seu, porque no meu bolso eu tenho o que tu quer Eu não corro o atalho de ninguém, sou pegador profissional Se se apaixonar por mim, eu saio de cena na cara de pau Mas sentou uma gatinha daquele jeitinho, não tive saída Ela avalou meu coração Já mudei o vejito, não sou mais parrindo, pedi um casamento Mas ela insiste em dizer não Pare de graça, menina! Deixe de onda, mulher! Eu sei que tu quer o pretinho Quer? 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 Quer O pretinho tá chegando todo cheiroso E eu sei que você quer, vem dedinha Venha branquinha, venha morena, venha lourinha Tô de boa na lagoa, solteiro curtir da vida Se tu quer ficar comigo, pegue sua senha e entra na fila Quando eu chego tu me olha, fingindo que eu sou ralé O azar é todo seu, porque no meu bolso eu tenho o que tu quer Eu não corro atrás de ninguém, sou pegador profissional Se tá apaixonado por mim, saiu de cena na cara de pau Mas gritou a gatinha daquele jeitinho, não tive saída Ela avalou meu coração Já mudei o meu jeito, não sou mais barrito, pedi casamento Mas ela insiste em dizer não Pare de graça menina, peixe de onda mulher Eu sei que tu quer o pretinho, quer, quer, quer Pare de graça menina, peixe de onda mulher Eu sei que tu quer o pretinho, quer, 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 quer Você quer?